Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal desta vez de como desvincular aplicativos e sites vinculados a sua conta do Instagram você vai abrir o seu perfil no aplicativo em seu perfil, você vai clicar sobre os três pontos na sua parte superior direita vai vir até configurações, em seguida vem até segurança agora você vai clicar sobre aplicativos e sites e vai vir até os aplicativos ativos nesse momento basta você clicar agora sobre remover e depois confirmar clicando outra vez sobre remover assim você pode desvincular facilmente qualquer aplicativo e site vinculado ao seu perfil do Instagram para quem está no computador é algo bastante similar você vai clicar sobre a sua foto de perfil no seu canto superior e vai vir até configurações do seu lado direito vem até aplicativos e sites onde você vai clicar sobre remover e remover mais uma vez para confirmar assim você pode desvincular facilmente qualquer site e aplicativo do seu perfil do Instagram bom pessoal, então a dica de hoje foi essa eu espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esta dica tenha ajudado vocês e se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa e se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo também o seu gostei muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo